— Aê! Seja bem-vinda! — Paula do céu, primeiramente, muito obrigada, porque você não me deu trabalho aqui nessa live. Vira e mexe, eu faço vergonha aqui. Aí eu fico, pelo amor de Deus, convida, envia a solicitação. — Eu tô calejada de live, porque nessa quarentena nós estamos 10 dedos na live, né, amor? — É isso aí. Inclusive, já se apresenta pra galera, já conta qual foi o BBB que você participou. Todo mundo já tá careca de saber, mas é pra galera aí nova do Multishow, que agora virou... Tem muita gente nova aí, BBB Mania e Camana, que começou agora nessa edição, então a gente precisa se apresentar. — Então, vamos lá. Oi, gente. Meu nome é Paula Amorim. Eu participei do BBB de Dois. Eu fui a última eliminada. — Caramba! Top 4, né, Paula? — É, top 4. Eu fiquei em quarto lugar na minha edição. Foi uma edição super legal, um elenco muito massa. Foi super disputado. A gente se divertiu pra caramba. Tiveram pessoas muito legais. Eu tenho muito orgulho de ter participado da minha edição. Toda vez que começa o Big Brother, bate uma nostalgia. Porque eu gostei muito de ter participado, assim. Então, eu gosto de falar. Eu tenho o maior orgulho de falar que eu sou ex do BBB, que eu participei. Não tenho problema nenhum com isso. Eu adoro. — Agora, a Paulinha, ela ficou ali no top 4, né? Chegou ali já batendo na trave do prêmio, mas levou um prêmio pra casa que foi um boyzão, crushzão. — Verdade, menina. Era uma coisa que eu não imaginava. — Já pensou? Pra quem não sabe, o shipper é maravilhoso. É no pau. — O Breno Dalide tá arrumando o guarda-roupa dele. A gente mora junto agora aqui em São Paulo. — Olha que loucura. Muito legal. — Foi uma coisa que eu não esperava. Assim, eu entrei mesmo com o objetivo de não ficar com nenhuma pessoa. Eu falei assim, eu não quero me envolver com ninguém. Você também pode ter falado isso por acaso, né? — Então, o menino no telefone tocou aqui. — Mas a gente fala. Eu coloquei pra minha cabeça. Falei, gente, eu não quero ficar com ninguém. Não quero me envolver emocionalmente, assim, com relações, né? Porque vai que você beija a pessoa e não é legal. Depois tem que ficar lá morando com a pessoa, né? — É, porque lá é muito intenso, né, Paula? Você beija na balada e no outro dia você tá ali acordando do lado da pessoa. — É, é uma coisa bem difícil. Então, a minha ideia era não ficar. Mas foi por isso que a gente também demorou a desenvolver um relacionamento lá dentro, eu acho. — Nossa senhora, foi... Olha, gente, pra quem acompanhou esse pay-per-view, foi tipo Copa do Mundo, assim. — Foi. — Vai. Vai beijar. Vai beijar. — Uh, na praia. Vai beijar. Vai beijar. Até que quando... Eu nunca esqueço, já falei isso com você, inclusive, da festa que vocês finalmente se beijaram e todo mundo. — É gol! — Gol! — Porque demorou muito pra isso acontecer, né? — Eu acho que umas quatro ou cinco pés. É, umas três. Nossa senhora. — E você era uma jogadora focada, assim, também no jogo, né? Você gostava das provas. — Gente, eu amava. Uma coisa gostosa que tem nesse programa são as sensações que ele desperta na gente. E uma das coisas é a prova. A prova, gente, a gente se prepara o dia todo. Você fica preocupado, você se prepara emocionalmente. Aí você se desgasta ao máximo o seu emocional numa prova. Que você ficou lá vinte e tantas horas e perde. É muito louco, assim. — Não, são vocês vivendo lá fora e a gente aqui fora torcendo muito, inclusive, ó. — Gente, como é que tá a sua torcida pra esse paredão, Paulinha? — Esse paredão, eu... Na hora que formou o paredão, eu já gostei. Fica a Manu e fica a Mari. — Aí uma... — Então você é fora babu. — Então, uma aqui fora, uma aqui fora. Os perfis aqui fora se posicionaram. O da Manu contra a Mari e o da Mari contra a Manu. Mas eu sou... Fica a Mari e fica a Manu. Eu gosto assim. Eu até comentei. Eu achei esse top 5 excelente. Adorei o top 5. — Incrível. É muito legal uma edição assim, né? Que nem a sua. — É, eu achei ótimo. — Chegou o top 4, todo mundo tava ali gostando, simpatizando com todo mundo que tava ali na final. — O nosso top 4 também foi... O nosso top 5 também foi super legal. Mas esse top 5 tá mara. Então, tipo assim, eu gosto de todos os participantes, de alguma forma. Eu gosto do babu. Eu sou Fica a Mari e fica a Manu, mas eu gosto do babu. Foi por alguma outra coisa que a gente pega pra não ser... Pra não fazer a torcida, né? — Então, assim, é uma edição que tá movimentando todo mundo e é muito legal. Você pode comentar sobre isso também. De como todos os nossos nichos e grupos de amigos estão falando dessa edição, né? — Não, foi super legal ter levado os influenciadores. Eu achei uma jogada massa demais. Trouxe o público da internet pra televisão novamente, né? Ainda mais agora que a gente tá de quarentena, a gente tá fissurado, assistindo todos os dias. — Sim. — Então, teve gente da mágica, teve gente da maquiagem, teve gente do fitness, da moda, do esporte. Então, levou vários grupos pra assistir o Big Brother, né? Agora eu quero falar das dinâmicas da sua edição. Porque tem muita gente que não sabe, mas teve também o veto que começou na sua edição. Conta pra galera como é que funcionava essa dinâmica. — É, a prova do veto era assim. Você fazia uma prova como se fosse a do anjo e você ganhava a prova. Aí eu ganhei a prova do veto. Aí chegava lá na hora, eu podia vetar alguém do Paredão. Depois que o Paredão era formado, eu salvava uma pessoa. — Caramba! — Mas eu salvei, acho que foi a Jéssica. Acho não, tenho certeza. Foi a Jéssica no primeiro Paredão. Eram três meninas e eu salvei a Jéssica. Então, é um poder muito forte pra dentro de um jogo, né? — Claro. Ainda mais que lá dentro a gente não tem noção de nada, né? — Agora, o que você mais gostava assim, Paula? Porque você aproveitava as peças. Você era boa nas provas. Você foi monstro, foi anjo. — Eu fui monstro três vezes. Anjo, eu não ganhava o anjo. — Caramba, eu também não. — A dinâmica das provas do anjo da minha edição eram muito parecidas, assim. Os participantes tinham que... — Quebrar alguma coisa. — É, quebrar alguma coisa, dar um soco, dar um tapa naqueles que eles queriam tirar da prova. Ou seja, né, amor? Todas as vezes eu era eliminada dessa prova. A única vez que eu consegui quase ganhar a prova do anjo foi uma prova de resistência. Que era o anjo autoimune de segurar uma flecha. — Foi a única prova que eu quase ganhei, mas eu consegui ganhar a prova do anjo, do veto e duas provas do líder. E prova da comida que tinha na minha edição também, que nessa edição não tem. Que essa edição a gente coloca na chifa, né? Na minha edição era o tá com nada. — É, na minha também. — Agora, eu vou fazer aqui um quiz contigo pra testar os teus conhecimentos sobre Big Brother. A galera que estiver aqui por dentro pode chutar e ajudar a Paula também. Vamos ver como é que tá os conhecimentos sobre Big Brother. Cadê? Deixa eu botar a primeira pergunta. — É, não é geral. — Geralzona, mano. Assim, desde o BBB1. — Ah, nossa! Eu sou péssima! — Mas aí vai no chute. Eu vou te dar as alternativas, aí você pode chutar. — Vamos lá. Ó, primeira pergunta. Em qual edição do reality a brother Eletra Lamborghini, do grano-hermano VIP, da Espanha, invadiu o Big Brother Brasil? Letra A, BBB14. Letra B, BBB17. Ou letra C, BBB18? — Não, é o 17. — Aê! Eu acho que foi no seu aí. — Foi no meu. Gente, a Eletra, maravilhosa. A gente ficou ali, obviamente, no início. Que nem vocês, né? Vocês tiveram uma dinâmica com a família Lima. E muitos de vocês ficaram sem saber se eram atores, se eram verdades. — Não, no início a gente achou que não tinha condições, né? Assim, de quatro pessoas numa família só estar lá dentro. A gente achou que era impossível. Então a gente realmente achou que era tipo uma pegadinha do Big Brother. — Não, e de cara, eles eliminaram dois pra os outros dois serem um só. — Foi. Não, foi uma coisa muito diferente. — Não, inclusive você mesmo teve em um dos votos ali, falou que apesar de vocês estarem juntos ali no jogo boa parte do tempo, era muito complicado. Porque em uma semana era um que ia na prova, em outra semana era outro. Então assim, era lutar contra dois, né? — Eles não tinham culpa nenhuma. A dinâmica do programa foi que fez com que a gente jogasse contra duas pessoas, né? Então, tipo, o meu voto não era contra eles. Era contra como foi formatado aquilo. Porque realmente eles tinham uma força, primeiro, do amor de ter o seu pai e a sua filha, né? Uma pessoa que você confia plenamente, que vai te defender com unhas e dentes em qualquer situação. E eles revezavam as provas. Então às vezes a gente estava super engraçado emocionalmente de ter perdido uma prova que a gente fez contra um e depois você ia jogar contra o outro que não disputou. Então assim, tinha algumas questões de jogo que o programa colocou eles nessa situação que acabava que a gente sentia que estava um pouquinho... — Não, era difícil pra vocês e era difícil pra eles também. Eles contavam lá dentro. — Ó, vamos lá, Paulinha. Você já acertou a primeira. Vamos pra segunda pergunta. Em qual edição do reality a Tata Werneck entrou na casa como Valdirene usando a sua personagem Amor à Vida? Letra A, BBB 12. Letra B, BBB 14. Ou letra C, BBB 16. Vamos ver se tem alguma colinha que a Paulinha já tá super olhando aqui nos comentários. — É, desculpa. Ninguém... Ah, BBB 14. — Boa! Olha só, Lê Rocha, aqui a Rita, Gabriel, o Jamerson, todo mundo colocando aí. O Jamerson errou, colocou 16, mas a maioria da galera colocou 14 e você acertou. — O 16 eu sabia que não era, porque esse 16 eu assisti todo. Eu tava na dúvida do 12 e do 14. E aí a galera me deu uma focinha. Vamos pra terceira pergunta pra ver se você vai aí acertar 100% das perguntas ou não. Bora. Como surgiu o termo paredão? Essa é difícil. — Puxa! Letra A, através de uma votação na internet, o público escolheu o termo numa batalha contra a Berlinda. Letra B, foi definido por um brother na primeira edição do programa. Letra C, na verdade, o programa já começou com essa definição. — Ah, eu acho que é a letra C. — Acha que já começou? — Ai, meu Deus! Foi quase, Paulinha. Na verdade, olha que curiosidade. Foi a letra B, foi definido por um brother na primeira edição do programa. Tem noção? — Quem falou isso? Gente, isso é pros BBB maníacos total. Quem inventou o termo foi o artista plástico Adriano Castro, no BBB1. Ele foi um dos primeiros habitantes da casa mais famosa do Brasil e usou o termo para se referir ao momento da eliminação pelo voto do público. Ele, ali dentro, ele... E tá vendo? O Big Brother se apropriou disso. — Inclusive, esse ano é uma edição comemorativa, né, Paula? Aqui a gente tem o BBB Retro, tem várias provas, festas, monstros que foram inspirados em outras edições. Tem alguma coisa da sua edição que você acha que poderia ter sido usada nessa edição? Que você olha assim, nossa, te marcou super uma festa. Ou até alguma dinâmica mesmo, tipo do veto, não sei. — Ah, sim. Eu gostava muito da prova da comida. Mas aí colocaram essa dinâmica não. Porque a prova da comida instigava uma rivalidade dentro da casa, assim. Porque... — Dividia também a casa, né? O grupo. — Dividia, porque o líder instiga a rivalidade só com ele, né? Tipo assim... — Ele fica um pouco ali lascado sozinho. Mas a prova mesmo em si era bem... Assim, nossa, era uma coisa... Isso gerou tanto conflito na nossa edição. As pessoas ficavam indignadas que tinham perdido a prova. E era uma coisa, assim... Eu gostava muito. E também era uma prova de mais. Eu acho que era um entretenimento a mais. Até pra gente que tava dentro. E pro público também. Porque as provas são legais. São uma mega estrutura. Então, eu acho assim... Eu sinto um pouquinho de falta na prova da comida. Eu não era tão virtual quando eu entrei. Hoje, eu estou em tudo. — Eu acho que se a gente participasse hoje, a gente já participaria com outra cabeça, né? — Ah, com outra cabeça, gente. Eu não sabia de Twitter. Eu não tinha Twitter. Então, eu tenho que fazer. Eu não sabia essa questão de torcida. A gente entra muito cru. Isso, por um lado, eu acho legal. Porque entra com muita verdade, assim. Entra muito livre. — Não se prepara, né? — É, não se prepara tanto. Hoje, as pessoas já entram bem, assim... Eu sei que existe torcida. Eu sei que existe mutirão. Eu sei que existe tudo. Porque a internet deu acesso a todo mundo, a tudo. Mas até a minha edição ainda tinha um pouquinho dessa... Não é ingenuidade, né? Mas, assim, dessa... — Jogo no escuro, né? — É, de jogar, mas a gente não foi tão preparado com o público aqui fora, eu acho. Então, a gente jogou bem, assim, né? — Aproveita e já me conta qual é a sua final dos sonhos aí. Um top 3 que você gostaria de ver na final. Apesar de que o top 5 já tá bem lindo, cheiroso e gostoso. — Tá, eu gostei. Ó, mas a minha Fábio top 1 é a Rafa. A minha top 2. — Ai, gente, eu não sei se eu consigo. — Em quem que você tá em dúvida? — Eu tenho dúvida, assim, ó. Porque as outras três meninas eu gosto muito. — Entendi. — Entendi. — Você gostaria ali... Então, você fica ali em dúvida entre Manu, Thelma e Mari. — Isso. — Muito obrigada por ter participado. — Adorei. — Esses bate-papos são bons. Eu adoro. O bebê tá dando o que falar. Tô acompanhando daqui. Sempre bom falar com você, te ver um pouquinho. A gente curta encontrar esse mundo louco. — É verdade. — Agora, de quarentena, é mais difícil ainda. Mas muito bom te ver. Tá lindíssima, uma gata. — Ai, bom te ver também. Mano, já deixa aí, então, o teu Twitter pra galera. Porque eu sei que você também adora comentar por lá. Então, é sempre bom a gente trocar aqui a gente. — Eu sou, tipo, fã, mas de reais tô lá com os mutirão. Dou minha opinião. Meu Twitter é Paula C.A. Barbosa. Pode ir lá, que nós estamos lá, ó. — É isso aí. E sempre procurem pelo selinho de verificado, que aí vocês vão saber qual é a conta oficial. Tá, galera? Muito obrigada, Paulinha. Manda um beijo aí pro Breno. — Obrigada a você, meu amor. — Tchau.